Um chuveiro mágico! Vamos? Vamos! Vamos! Olha, Jéssica, que legal! Tem ursinhos, bolas e balões! Mas tem que pagar! Ah, Maria Clara, mas eu não tenho dinheiro! Mas eu tenho essa daqui pra você, essa pra mim e essa! A gente guarda pra dividir depois! Eu vou querer ursinhos! Já ia me esquecendo! A touca! Agora sim! Quanto ursinhos! Que demais, Maria Clara! Eu quero pegar também! Então vem, Jéssica! Olha que bonitinho! Olha Jéssica, que fofinho! Prontinho! Agora vamos brincar! Vamos! Vou te ajudar! Jéssica! Jéssica! Vamos, Jéssica! Olha, Maria Clara, que lindo esse unicórnio! Ai, tem essa corujinha! Eu amo coruja! Eu sou um unicórnio! Eu sou uma coruja! Jéssica, a coruja quer escorregar! E o seu unicórnio? Ah, acho que também quer! Vamos lá? Então, lá vamos nós! Epa! Agora sim! Yippee! Ai, Maria Clara, já ia me esquecendo! Eu também quero ir no chuveiro! É verdade, Jéssica! Vamos! Vamos! Hum, eu vou querer... Já sei os balões! Coloca, Jéssica! E aí? E aí? Gente, eu também quero ir no chuveiro! Pode, Maria Clara mesmo! Vamos! Vamos levar a Maria Clara pra gente brincar! Vamos! Já estão pegando! Vamos! Vamos! Vesca! Uhul! Que legal! Vamos pegar isso tudo! Oh no! Oi, amiguinho cachorrinho Oi, amiguinho cachorrinho Oi, meninas Uh-oh Oi Oi Será que vocês podiam me arrumar um dinheirinho pra poder ir, ó Naquele chuveiro ali? Dinheirinho? Mas a gente nem conhecia ele Verdade Mas melhor não É verdade Moço, a gente não vai te dar dinheirinho, não Até porque a gente não te conhece Não! Vamos continuar, Bruno Eh-eh? Ah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hahoh-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-ha-hah-hah. Ah, Chute a velhinha, por favor Eu sou um jogador de futebol e vou para o campo Eu sou o João e vou no seu navio Oi, menininhas Ajuda a vovózinha, eu tô com muita fome, dá uma moedinha. Eu acho que a gente deveria ajudar ela. Verdade, tadinha, Maria Clara, ela tá com fome. Verdade, sim, vovózinha, aqui sua moedinha. Ai, que bonitinhas vocês. Muito obrigado. De nada. Era um golpe. Ei, moço, isso não é legal. E nem justo. Perdemos a nossa unicama, molequinha. Que era pra ir no chuveiro de novo. Sim. Booboer. holders de peça para a kiais começou. Que é isso. Aqui na parte. Booboer. Booboer. Ainda não ser honesto? Jéssica, olha o que ele está fazendo! Isso não está certo! Verdade! Júbiii! Viu o que acontece quando você não é nem legal? E nem justo! Espero que tenha aprendido a lição! É verdade meninas, eu aprendi sim! Eu nunca mais vou fazer isso, tá? Tá bom! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!